Galera, estamos aqui de volta apesadão, mano E eu tava fazendo um test drive nesse 350Z pra comprar O cara tava pedindo 200 mil E eu ia tentar, né, fazer um bem bolado aqui Porque eu só tenho 133 do carro da BMW que eu vendi ontem E eu, assim, gostei muito da configuração dela Mas o meu foco é uma C10 E pelo que eu tô vendo, né, meu parceiro? Você falou que tem uma C10 aí pra gente, não é isso? Tem que ter uma C10 aqui pra nós fazer negócio A vamos buscar ela ali, que ela tá lá no norte Eu trampava de leiteiro, né? Não sei se tu tá ligado da galera do leiteiro Tô ligado, aham Aí, na época que eu trampava de leiteiro, eu já deixava ela lá no norte E aí ficava mais fácil, né? Que eu tenho outro escarrinho pra rodar Aí eu subia com esse carro pra lá, buscava a C10 E aí fazia a minha carga Depois eu deixava ela lá mesmo e voltava com o Z Entendi Então, me explica aí quanto você tá querendo ela? Ó, eita, cabrinha É, eu vi isso aí da noite Ignorante Tô querendo 90 nela 90? E ela tá full back? Tá full back Vamos lá dar uma readinha nela Pera lá, deixa eu ver se eu quero Vamos embora Tá bem pertinho, hein? A gente passa pela base da PRF aqui Logo mais a gente dobra à esquerda Show Nossa, tá pegando, hein? 280 280 280 Tu viu? É igual eu te falei Dependendo do pneu Da roda que você coloca Ele pega mais angulação, né? Ele pega mais angulação Mas na reta aí, ó 292 Vai esticando Vai esticando É, ó, 300 Pegou 300 ali, ó É, pega 300 Ó, é uma boa escolha Mas como eu tô precisando De uma C10, né? Eu vou pegar ela primeiro Quando tiver um dinheiro sobrando Eu compro uma nave dessa pra mim É Eu preciso É Não, mano, ó Eu vou falar uma coisa pra você Que doideira essa bicha aqui Bonita, bonita demais Rapaziada Eu tenho guardado nessa garagem aqui também Um outro carro Que ele é pulseira, saca? Vou te mostrar ele Ele saiu na primeira leva de carro Que tinha aqui no servidor Né? Na cidade aqui E tu vai gostar Vai gostar Ele é uma saveirinha Bonita Nossa, que bacana, mano Vamos lá dar uma aiada Passei, 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 passei Rapaziada Se você quiser jogar comigo Já sabe O link tá na descrição O cupom Microsoft Tá? Pra vir pra cá E eu... Mano Você vai se divertir com a gente Agora eu rodei Agora você rodou, mano Lembrando a você Pra gente tentar bater Oitocentos mil, mano Se a gente chegar A oitocentos mil A gente vai fazer Uma semana Tá? De duas horas Todo dia De GTA RP Pra vocês Então vai ser muito da hora Ó, aí, ó Ela tá full mac Passa a chave aí Passa a chave Chega aqui Tá bonita, mano Ó, tá bonita Tá bonita Tá bonita Deixa eu ver se ela tem alguma coisa aqui atrás Acho que não tem É, tem umas coisas aqui no patamada Mas não é, tira Não tá lembrando Mas... Abre lá o capô pra tu ver É só leite? É, tem balde, papelão As altas paradas aí Então beleza Vai saber, né? Que esse povo fala de leite Nossa Já tá com o cofre melhoradinho Já deixei a turbina da Mac colocada Aí é só colocar aquela porquinha esperta pra regular Então sabe o que nós vamos fazer? Vamos lá no encontro com ela E ela já é minha, tá? Você não faz um pouquinho mais barato não? Uns 85 mil Faz na hora Faz? Ó, ótimo Então 85 mil ela é minha, tá? Precisando passar ela pra frente Nossa Vai ajudar pra caramba É minha Então deu bom Fechou Que aí o que nós faz? A gente já desce no DETRAN Ah, no DETRAN Porque aí já transferem ela pra você Pra você conseguir pegar a moral nela Ela precisa estar no seu nome Ah, então vamos lá correndo Vamos lá correndo então Já entra a mala aí Que tu já vai pilotando Vambora Ah, fecha aqui o capô Tem que fechar Pega aí seus baldes Será que é balde de leite mesmo, rapaziada? Ele tem cara de ser leiteiro? Tem cara de ser leiteiro, não E aí eu já vou no encontro Já pego moral com ela Tá ligado? Ih, mano Já tem um tubinho Fumec Aí Vai na frente que eu vou te seguir Ah, moleque Ah, que aquisição boa aí Ah Vou passar por aqui mesmo Rodou, olha lá Mano, aquele 350z roda demais, velho Aí Como é que a bicha tá? E ainda vou conseguir trocar Alterar os trem dela Aí Vou ficar com uma bichona bacana Aí Vou botar lá na BR agora 160z roda Nossa Vou botar aquele turbão regulável nela A bicha vai ficar escrota Já vou lançar aquele azul meia-noite Apesar que esse vermelho aqui tá bonito, mano Tá feio não Nossa senhora Faz curva não É, meu parceiro Curva não faz não, né Descultou? Descultei Nossa Ela tá legalizada Deixa eu ver aqui no documento Vê a placa dela ali pra mim LVY8198 Ela só tem que alterar a cor Aí 500 reais pra alterar Ela tá Ela era azul antigamente Quando eu peguei ela Eu vou botar ela azul então Nem precisa Ah, aí Deu bom Ela de alteração Ela não tinha alterado as rodas Aí você vai precisar alterar as rodas no documento só A suspensão A suspensão já tá A turbo e suspensão já tá regularizada Show Vamo lá, vamo lá então Vamo lá Então, tá Eu tô querendo ir depressa Que eu quero pegar uma moral com ela Você compartilha seu número Da hora Felipe, né? Isso aí Já vai de PVA pago, viu? Ô, valeu Aê, Felipe, ó Pelambocano Esse aí mesmo Cara Então, sem PVA, sem multa então Só, top Só pegar e dirige Show Chefinha Deixa eu conferir tudo aqui certinho, né Pra ver Ah, rapaz Ó, tá bacana aqui Ô, aí, ó Brigadão, viu, meu querido É, não Estamos juntos Estamos juntos Vai descer pro encontro também? Vou Vou descer agora Vamo embora Vou buscar o subarão lá E já te encontro lá Beleza Valeu Vamo embora, mano Eu guardar ela aqui Vou tirar pra ela tirar Esses amassados aí, né, mano Lista de veículos Então agora eu tenho O Goleta E ela Ah, moleque Consegui uma C10 aí, ó Ziga do Pantanal Matogrossense Bora Onde que tá esse encontro? Ah, tá pertinho Ótimo Chegar lá com ela Carro zero Aqui dá muito trabalho, mano Já pego lá os carros As paradinhas que tem no encontro, pá Comprei a C10 aí Ah, agora sim, meu parceiro A coisa vai ficar boa Nossa, faz curva não, mano Ainda bem que ela não tá estragada pra mim Ela faz curva não Ó, chegou uma mensagem pra mim Olha aí, agora eu me encontro, paizão Tô indo, hein É pra lá que eu vou Eu vou dar uma futricada nessa bicha Que ela vai ficar bonita Curva ela não faz Já percebi Eu vou trocar essas rodas Nossa, olha o encontro Como é que tá aqui Oba Vou pôr pra frente Tá descendo o veículo aí Sim, sim Ô, malbado Quase Pô, boa tarde, meu querido Tudo certo? Opa, boa tarde Seja bem-vindo ao evento dos drifters Só te passar as gregarias rapidinho Proibido borrachão em corte de giro Proibido xingamentos e brigas E proibido qualquer tipo de arma Seja branco ou de fogo Fechou, meu querido? Fechou, meu querido Obrigadão Vamos junto Bom evento Valeu, valeu Ô, meu povo Como é que vocês estão? Pera aí Deixa eu parar ali Mano Fala carinha 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 Como é que tá o bicho Eita Poxa Globo 12 aqui Não Fala carinha Fala carinha Aí Dá uma limpada depois daqui Vai ficar maneiro Tá doido Ignorante, cara Agora é só aguardar, né, mano? Os encontros aí Ô, eu vi Foi um super do Brian ali Agora, hein? Tá completo Será? Aquele ali é o do Kaon, não é? É Aquele é vermelho? Não O do Brian, olha lá O do Brian é do Kaon Essa aqui é minha, ó Essa C10 aqui, ó Comprou também agora? Comprei agora, cara Lá na Conce? Lá na Conce Aí, ó Já Quanto você pagou? Paguei 95, acho Que é alguma coisa Quantos pagou, né? Na Conce ela é 94, 900 Sério É Eu paguei na... Chuta Se eu pagar Do jeito que ela tá aqui Full MEC Chuta 120, 130 85 Sério? Sério Meu Deus Nunca mais eu faço um rolê desse Recadinho Nunca mais Né? O cara conseguiu 10 mil a menos da FIP Full MEC Full MEC Nunca mais Agora é pegar aqui Rapaz, nossa Eu tava precisando de uma bicha dessa Pra dar umas trabalhadas, moça Nossa Ô, Alfa Aí, o que que chegou aí pra mim? Ué, comprou a C10? Tá no meu nome Mas, você não ia comprar na casa? Eu ia comprar um 350Z, né? É Mas, aí eu falei com ele assim Falei assim, mano Não vou comprar não Porque é o seguinte Eu tô precisando de uma C10 Ele, ó Eu tenho uma C10 parada ali Aí ele me mostrou a C10 Eu falei, quanto você quer? Ele, 90 Eu falei, faz 85 Ele falou, faz Eu falei, demorou Tá prendendo direitinho Nada, mano Mas foi bom Olha ele aqui Olha ele aqui Chegou agora, hein? Conhece, sacerdão Conhece aí É minha agora Aí, só porque eu achei que você ia vir dizer Olha lá Eu vim dizer, ó Você veio dizer? Olha o vermelho lá Nossa Sabe nem brincar Você vem de que, Cajin? Cajin sempre tem uns brinquedos também diferentes, né, Alfa? Olha, bicho Eu lancei 3K ontem Mas hoje eu vim de Subaru pra terminar de montar ele Cadê seu Subaru? Cadê? Ali, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa senhora, né, Black? Eu terminei um Lancer ontem Um Lancer? O Lancer tá top, hein? Ó, tá bonito O Mutagão tá lá, né? Espere aí, tu me chamar sábado Tu não chamou É, mano, cabou que sábado aconteceu uns treinos aqui em Narnia E aí eu falei assim, ó, vou ficar pro off, mesmo Vai ficar com a família, aproveitar É, fiquei com a família, mano, um bocado Bão demais Ó, mas tá bonito, hein? Valeu Tem que ver o Lancer O Lancer, tá preto também? O Lancer tu vai chunar Tem que tá preto, né? Cala a boca, o Kaoan Que isso, cara? Ó o Mudim, aí Kaoan Fala comigo, Kaoan Mudim Olha lá, voltou Terminou o Mustang? Eita, morreu É fome? Rapaz, esse tênis azul foi destacante Gostou, rapaz? Rapaz Comprei lá na Shopping, ó Marca testa Marca testa É, marca testa, rapaz Ó, sai do primeiro carro, cara Chega aí, chega aí, chega aí Vamos dar uma olhada na QSupra lá pra ver se ele terminou Olha, rapaz Agora ficou do Braia, meu Ficou do Braia, mano Quanto que vale uma fita dessa aí? 900 mil Completa, assim, do jeito que tá, Kadinho? Uhum 900 conto? É Eu usei que pede uma, mesmo Deus é mais Não, vou copar chevette Aqui, agora tem um trem aqui que eu apaixonei Foi aquela caravana ali também, viu? Aquela azulzinha ali, né? Tessa cara, né? Tô na cor Nossa, ela tá a minha cara Ela tá me chamando, velho Mas não tem como, hein? O quê? Aquela caravana lá, ó Ah, é do Putin Eu vi, eu tava trocando ideia com ele Chegou, né, Putin? Pra acabar com o rolê todo aí, ó Oi Com essa caravana bonita aí, ó Ah, são poucos que gostam de caravana São poucos, né? Essa variante que eles querem Vou agredir, vou agredir Vou agredir Vai deixar a Putin? Deixa esses caras aí Depois a gente faz os negócios que ele é na pista Ele acha ruim Variante é sacanagem Variante, porra Abre o capu dele pra nós, hein, Putin? Abre, abre, abre Olha o capu aí, olha o capu A gente é muito boa, viu? Olha, eu acho ela Rapaz, cês dois são irmãos, hein? Mas é, porra Pô, louco Ah, o último que entrou no carro foi o Clodo Sabe o carro aí, Clodo Peraí, peraí, dá licença Pronto, agora eu quero ver Dá licença, meu irmão O bonde dos carecas aí, ó Cheguei, cheguei É o melhor, né? Peraí, xô, só acabar de ver essa caravana Não, esse é o careca aqui, ó Uai Como assim o careca aqui? Vai ter mais O que tava com o Z pra vender Nossa Nossa, o que que é isso, cara? Três canetas carburadas Acelerada vai meio litro Ah, depois cê quer dar uma volta ou...? Um litro pro KM Ah, depois eu queria Tem que colocar um tanque no porta-malão Depois que nós sair do evento Depois que nós sair do evento Eu vou dar uma voltinha aí nesse negócio É Tá com um e meio de pressão Nú Você tá doido Cabe nem brincar Deixa eu ver o que mais tem aqui Eu vou dar mais umas voltinhas, viu, Putin Brigadão aí Vai lá, Manu Tá no top, cara Vamos ver o que mais tem Hum, rapaz Tem uma montana Olha o upzinho Olha o upzinho É Ah, vai Esse up tá ajeitadinho Tá, não tá? Se ele tem serviço Tá bonitinho Ficou casou essas rodinhas Da segunda, né? Digamos, da segunda personalidade dele pra fazer Ele tem que deixar rolar, velho Tipo, tá ligado? Fazer o rodízio de vocês lá sem ele, pô Ele tem que deixar rolar, meu amor Eita 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 De quem que é esse Supra aí? É do Juvenal aí, ó E aí, Juvenal Como é que você tá? Opa, meu amigo, tudo bom? Tá bonito, hein, mano? Pode ser seu, cara Pode ir na, não tem dinheiro Pode ir, pode sim, pô Vai dar de graça? Pô, nem puta dá de graça, filha É o Supra V12 esse aqui É, esse aqui é o V8 Remi 6.2 É, rapaz Combinou com a sua camisa azul, cara Credo Não combinou, rapaz? Combinou, hein? Combinou com a sua camisa, seu tênis, tá ligado? Com a minha vida É, isso aí é uma arma na mão, mano Cuidado com ele Isso não é um 2JZ? Isso é como? Nossa, eu vou dar Quem que falou isso? Quem que falou isso? Cadê? Esse aqui é do meu lado Tem que tomar, mano Falou variante Tá bonito, mano Deus abençoe Esse carro é demais, cara É, rapaz Esse carro é pra quem é patrão, né, velho? Cara, inclusive Quem fez a cor dele, mano Dele aí foi o Oliver lá do Drift, entendeu? Foi ele que fez a cor pra mim, inclusive Nossa, essa cor ficou muito bonita É, não Ele tinha feito um golf Um golf pra mim também, mano Que ficou pico Mas você pediu ele pra trocar de cor lá? Sim, mano A gente sempre tinha uma parada Eu sempre chegava pra ele Falar, mano Escolhe uma cor pra mim aí Ele ia lá e Vinha com a cor no carro E eu achava da hora E se assentava no carro E assim pra si, velho Nossa, ficou muito bonita isso daí É verdade? Ele sempre acertou O golf é o mesmo, mano Eu acho que é um azul escuro Com um azul mais claro, mano Um perolado É, mano Um golf de Venal O MK4? É, pô Acho que eu lembro Você lembra aquele golf? Eu vendi por 200 mil, mano Ele tinha até que Lembro, lembro, lembro Mano, eu trabalhei muito com aquele golf Lá na mecânica Eu já Pô, vou dar mais uma olhada aí Daqui a pouco eu voltei, tá? Tamo junto, bebê Beijão Tamo junto Temos aqui uma palha de ventre Bonitão, nossa Temos também o Camara A cor do Camara também tá bonita, hein, parceiro? Deus abençoe É, tem que dar uma arrumada só Nesse perolado roxo aí, ó É, não, joga um gloss aí Eu acho que fica bom, hein Ah, ih Acho que tá lindo Dá uma puxada no gloss aí Eu acho que fica mais da hora Mas tá bacana, tá bacana Deixa eu dar mais uma andada aí Valeu Deixa eu ver o que tem por lá de cá Ó, é uma poxa, rapaziada, ó Cê liga na poxa Abandonado aqui, ó Cê tá doido Cheiro bonito Golzinho bonito Ó o carro, um carro caro aí Ó, o patrão Tá bacana É um dos carros É um dos carros É um dos carros mais caros daqui da cidade, rapaziada Ó, também um Audi Ova Um Audi 10 Tá bonito Nossa, mano Tá cheio dos carros Vou esperar pra pegar minha moral aqui, rapaziada Que eu preciso pegar essa moral Ó, tem um Audi ali também Eu vou esperar pegar Ei, Pia Esperar pegar Oi Fala comigo Sabe quem tem um circozinho pra vender aí, não? Ô, irmão Vou ficar te devendo Não tem, não Aqui Eu sei quem tem Fala com o Cadinho Cadinho aqui, camarada ali Que ele vai te falar Ó, o Cadinho da conça, né? É Falar com ele lá Vai lá Aí, tá bonita, mano Acabei de comprar Ah, ele liga Ué Deixa eu fechar o capo Apesar que ela com o capo aberto Ela fica muito bonito Ó, o de BH Eu vou dar uma modificada nela Olha, olha, mano O capo tá emperrado O Prado O Prado é fora do normal, velho Que rocha Isso é tudo do BH, mano Ele é muito, velho Aí, ó É, eu sou É, é Eu falo mais normal Só que eu puxo um pouco Mas porque eu falo aqui É um opa Tá doido, vai Tá muito caro Cadê Tá aguentando ele É, galera O evento acabou daquele jeito Eu consegui 40 e poucos aqui E a gente vai conseguir ver o que que faz Rapaziadinha É, acabou o evento, né, putz Daquele jeito Vai lá dar uma foto, né? Ô, eu vou lá Eu vou mexer na C10 primeiro Mas eu te ligo Pega meu contato aqui É, você também não tem o meu, né? Tem que mandar o seu É Pegou aí? Ô, já chegou Só mentalizar o outro em mim Aê, pô Pô, deixa eu botar aqui Vou botar aqui até umas 18, pô Depois, qualquer coisa Só depois das 22 Show, show de bola Show de bola Ô, ô, Alfa Vou lá no... Oi Vou lá na MAC lá Dá uma mexida na C10 Você vai na MAC ou na Drift? Vou na MAC Depois vou na Drift Só fechou, eu vou... Não, não, Lucão Hã? Vou lá na MAC Não vou? Você vai mudar a cor? Vamos lá no Detran Primeiro eu guardo aqui Carro e aí eu vou conseguir Se eu falar que vocês Que no documento dela Tá azul Você não bota a fé Ah, para Novan é sério Era pra ser sua Era pra ser minha Vou tacar uma azul nela Ó, eu posso tacar qualquer azul, né? Pode Não Lá na... Lá nos Drifters Eu consigo trocar de roda? Não Não Nos Drifters não Nos Drifters não Nos Drifters é só preparação e forjamento Entendi Então eu já sei o que eu vou fazer Vamos lá Aqui Eu vou na MAC primeiro então Fechou Então eu vou no Detran Encontro, sei lá Se eu guardar esse carro eu ia conseguir Ó, faz assim ó Modifica ela Guarda na MAC, pô É, vamos lá, vamos lá Meu, ô Ti Mexe nela e depois você leva ela de surpresa lá pra eu ver no HP Deixa eu vou mesmo Vou levar lá Beleza então, é nóis Valeu Valeu É o Raidank que tá aí? É, né? Ela já tá azul mesmo Já tá azul no documento Eu nem queria Olha a outra lá Aqui não faz curva não Todo mundo já foi embora Falou as polícia Mano, ela não faz curva, rapaziada Como assim produção? Aí, calmou Olha lá Toma um top speed aí então Na cara Da sociedade Rapaz Rapaz Passou, passou por lá Seria bom se dava pra botar um som nela Né, mano Seria interessante Ó Vem, eu não vou gastar mais esse dinheiro Vou só trocar ali a cor Não, vou trocar as rodas Vou trocar as rodas ali E a cor E a cor eu vou mexer lá nos drifters Não, nos drifters tem uns tons de cor mais doida A galera faz uns tons lá muito mais maneiros Tá ligado? Olha lá Olha lá, ele sai passando fora dos radars Aí, ó Tu quer tirar essas rodas? É lá dentro Ah, é lá dentro? Vamo lá É lá, né? No primeiro Oi É, rapaz Tá cheio Nossa, tá cheio Tem que esperar essa fila aí? É, parece que tem só um mexendo com o tunai E esses dois aqui atrás? Não, tô falando que só tem um mech mexendo com o tunai Ah, tá Vou ter que esperar, hein? Pera aí que eu vou manobrar Ah, dá licença É, rapaziada O pessoal tá na fila aí Só esperar agora a fila aí, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Ah, uma fila Dá pro nada não Mostrou mais meu GTR Ah, é Né? Melhor do que qualquer um desses aqui Não, mentira O R34 ali também tá bonito Então Tô falando que eu sou mais o meu GTR Ah, com certeza De cor, é Você é ruim, hein? Para aí Do vir a gente fazer falar com você errado Eu peço ruim Não, eu não Não sei de nada Olha lá seu carro de extensão aí lá Não tem nenhum truque Cadê? Olha lá Colocando as rodas Ah, rapaz Tava bem achando que o Mustang tava lá Tava bem achando que tinha o Mustang ali fora Ou alguma coisa do tipo Eu não podia perder a oportunidade Aham, sei Meu carro, aham Você bebeu o vinho igual aquela vez da festa lá? Oi? Beu o vinho igual aquela vez da festa lá? Amigo, mexe na tua garganta Que eu não tô com o que cita direito Tá funcionando agora? Tem um vejo Tá, vai lá Fala aí Deixa eu ver se eu consigo escutar Beu o vinho igual aquela vez da festa lá? Nossa, que Oi, eu tenho um vinho desse aqui, você acredita? Tá batizado até agora Quer um? É Manda um aí, manda um aí Vou te mandar aí, ó Toma aí, ó Toma esse trem aí Você tá dirigindo, doido Se a polícia te pegasse, você tá ferrado Dá nada Fala, mano Você tá doido Bateu aí o negócio? Agora eu não vou conseguir trocar a cor desse aqui Vai não O que você já tá ferido de música já? Dá uma passada no pano nele aí Eu acabei de arrumar Você vai fazer nele? Vou colocar a frente de novo É, eu tentei entender Mas você tá ruim da garganta Tá ruim da garganta Eu acho que eu vou colocar a cor preta de novo Oi, tio Oi Isso aqui, tio Nossa Tá andando lento Ai Deixa eu dar um beijo nessa careca bonita Ai, olha lá Ai, e o outro lá, ó Isso aí tá estragado Vai dar uma adiantada aí Quer que eu dê uma rézinha aqui, parceiro? Valeu, filho Ai, valeu Vai, até você tomou o negócio aí, mano Toma aí Você me deu um cado ali Você tá doido, BR Vamos ver o que esse cara vai fazer no GTR ali Vamos lá, viu? Ô, parceiro, bom? Ô, bom Deixa eu ver Mano, eu queria manter o original, viado Isso Qual que tá instalado, Thales? Tá do retinismo, né? Pode deixar Eu acho que você pode deixar o que tá instalado também Sim Ô, bati, lamba Ô, bá Tá vendo o cara Boa demais E essa ideia ali é sua? É minha, é minha É a que eu vou mexer, então, pô É a que eu vou pegar Mano É, vai mexer agora? Agora não, agora não Vou só fazer ali E os patos já vêm Vamos ver Ô, Alfa, cheguei Cheguei Ô, opa Aqui O legal é o cara falou assim Hoje não só vai mexer em estética, tá ligado? Aí, beleza O cara, não Para-choque O aerofólio Não, o aerofólio é pra deixar o original O para-choque da frente Não, você pode deixar o original também Deixa o báster O para-choque trazer Não, pode deixar o original também, tá ligado? Ô, velho Dá um ódio isso dele, velho O que que ele tá fazendo aqui? Porra nenhuma Não, não mudou nada Nem as fotos Ô, velho Que ódio que me dá de... Ô, ô, tio Não, p... Ah, fala Você é ruim também Não, mas eu tô falando a coisa certa, né não? Volta mais um... Mano, acho que vai dar pra colocar esse, velho Tô pensando que colocar ele no vermelho Deixa o original, deixa o original Vem, vamos ver essa pintura aí, mano Esse amarelo aí tá... Tá, 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 não Tá legal Eu concordo com você, tá? Nós concordamos, então Outra hora eu te encontro, a gente lembra Tá errado isso aí, hein, velho É tu, bigode? É, pô Tava zoando você agora aqui Com o R34, não Vamos mexer Eu quero mexer só a estética Aí você chegou Não, esse aqui eu quero o original Não, esse aqui vai ficar o original também Mano Assim Deixa um vermelhão, mano Um vermelhão bem forte Ele tá fosco Ele, eu acho que ele tá fosco, nego Ah, e esse daí é o metálico Era pra ter mais ou menos esse amarelo Só que o antigo dono é bom de pintura Jogar um amarelão fosco Nossa, esse daqui zada fica maluco também Deixa eu ver o vermelho Nossa, eu jogo vermelho, velho É um pouco mais forte Caramba, viado Mas Ficou assim, diferenciado essa cor, né Nunca vi um GT aqui em vermelhão, pá Tá bonito Diferente com essa roda tipo anisbo aí Plaquinha preta de opala Da hora, velho Mano, volta duas aí Você tava pro mais claro Isso, acho que essa daí vai pegar, hein E joga o perolado na... É, e joga o perolado na mesma Ou no vermelho turismo Cara, essa ficou pesadelo mesmo, velho Amigo, deixa eu te... Posso te fazer uma pergunta? Cara, o perolado não tá mudando... Eu aqui de laranja? Não, tô de boa É Fala comigo Vamos... Tendo algum evento Você tá com essa máscara aí E colocar... Por quê? Como assim? Não, é estética É make-up, tá ligado? É vídeo de maquiagem do Instagram Oi Ah, entendi É que eu não conheço Aí eu fico sem saber Não, é É vídeo de maquiagem E a gente participa de campeonatos de maquiagem É meu amigo Alice Ah, é por isso que a gente usa dessa maquiagem, entendeu? Maneiro, maneideiro Não, eu não sabia mesmo Não, sério Eu sei, é diferente É diferente, mas... É Entendi, entendi Olha o alce ali Tem um cara do alce ali, viado Eita, agora é nave Vai trocar a cor, viado Vai ficar uma pesadela, hein? É nóis, meita Não, a gente vai trocar Eles vão ter que pagar o estacionamento, né? Ô, Tio A cor que vai ficar top ali na sua Eles jogam azul igual o dessa blusa sua aí E jogam perolado branco por cima Eu acho que vai ficar bonito Vim preto fosso pra dar uma olhadinha Ô, velho Eu queria ela um azul nem à noite, mano Ah, tá, então É, mas vamos ver Vamos ver também Você consegue passar um paninho pra vir? Tá, velho de susto Eu tava pensando em pôr essa cor na minha Em homenagem a você, sabe? Azul meia-noite? Não, azul Azul celeste É, sei lá Você que entende dos azuls Esse aqui é celeste Entendendo dos azuls mesmo, hein? Rapaz, azul bebê Azul meia-noite Azul celeste Azul escuro Azul marinho Azul piscina Darlan, você que vai me atender, Darlan? Eu acho que eu vou Mas tem que, tipo, o pessoal que for É, eu Pera, deixa Manda eu ficar naquele estacionamento Onde é que eu vou, Darlan? É, espera nas vaguinhas lá fora, tá ligado? Ah, tá Tá aí, vai fazer tunagem Vou mudar uma Vou mudar as rodas Vamos ter que dar só uma pausadinha no chamado, mano Porque agora vem muito chamada de rua, sabe, mano? Aham Daí fica amanhado, sabe? Pra gente ficar retornando o carro, sabe? Porque depois a prefeitura enche o nosso saco, sabe? Não, eu só queria só trocar as rodas, mano Se fosse possível Você consegue? Cara, é muito rápido, mano Só o quê? Poxa, eu não vou ser atendido, mano Não ser atendido é sacanagem Tô aqui esperando o retorno ter mal Não é? A C10 é a sua? Esse, essa C10 vai ficar laranja Eu, eu acho que não Que eu vou ter que pagar Ah, mas é 500 conto também pra mudar a cor, né? É mil, mil É mil agora? Aí, ó Ixi Qual que é a roda que você quer, mano? Ô, ô, Darlan Ô, ô, Alfa Manda a foto daquela roda pra ele Cê sabe? Já tem até a foto da roda, ô, Darlan Já tem? Já Mas que eu não tenho seu número pra te mandar Essa roda, seu número Rapaz, é verdade Não tem teu número não Me manda teu número depois Se você quiser ir passando as rodas Enquanto ele não acha a outra Ela é túnel aqui Que é túnel Peraí, volta naquela lá A minha C10 tá com aquela raiada A minha C10 tá com essa aí Eu gostei dela Tem como pintar ela mais de preto possível? É, Giovanna não pinta não Essa daí não pinta Não? Eu vai, deixa essa daí mesmo Deixa essa daí mesmo Quer ver a outra não? Não, eu gostei daquela Vou deixar Ah, ah Olha, essa aqui ficou bonita, hein? Volta, volta Ela ficou muito mais bonita Tem a original com a faixa branca Bota a original com a faixa branca pra eu ver Ah, tá ligado Eu não gostei foi do vermelho na calota Isso aí Dá pra trocar a cor O que você queria era essa aí, ô É, na C10 não ficou legal, né? Ô, tilão Ô, tilão Manda teu contato Peraí, rapidinho Que eu já vou Eu queria chamar de tilas aí Menos pior, eu acho Tilas Tilas Volta essa aí que você passou aí, né? Eu vou Essa é meio estrela aí, volta, volta Essa aí Ó, passa um Essa? Não, volta um Ué? Ela é bem Bem Volta, volta Aí Mas volta mais Nossa Você ficou estilo high Não Vai É, era essa aí mesmo Essa aí Volta, isso Cromada Essa aí mesmo Essa aí Ficou essa? Vai ficar essa Absoluta Tem como você mudar essa frente Cromada também? Tem Tem? Isso Tem uma que tem o negócio Essa aí, ó Tem o cromado Essa, essa Essa Você vai colocar o farol azul Que ele é azul Bebê É a cor A cor eu vou colocar lá nos drifters Que ele tá ocupado aí A cor é só aqui Não A cor lá Dá pra mudar lá nos drifters Não, não Só aqui Só aqui Só aqui Ei, Tila Tenta colocar a cor da caravan Eu pensei nisso Eu pensei na cor da caravan também Você consegue, ô Darlan, colocar a cor da caravan? Bágua aí Pega lá, pega lá É, ó Salve essa cor aí Nossa, mano Ela ficou bonita demais Nesse jeito Bonita mesmo Tá com o perolado meio amarelo Sei lá Olha esse azul aqui dela Acho que é só trocar o perolado Não, pronto Não, pode deixar ali Do jeito que tava ali É essa Isso, aí Pronto, é a minha Ficou top Nossa Sério? Nossa, ficou indecente É essa aí mesmo Só isso aqui então, mano Ou você quer mais a hora? Só isso Quanto que ficou? É, sete Tá, show Nossa, galera E aí, o que você me fala? Sete mil Ixi, agora é colocar Brigadão Valeu, mano Bora lá Valeu, Darlan Brigadão Vou dar uma olhada ali Ô, ô, putz Brigadão, viu, mano Tamo junto Depois eu volto aí Depois eu volto aí Eu vou lá no drift agora Oi, não entendi, ô, mano Ô, Tilos Brigadão por deixar você Eu ver aí a cor mais ou menos Brigadão De nada E eu quero dar um rolê nesse trem aí depois Vou só colocar a placa preta no ano aqui, pô Ah, demorou Valeu Ô, vou lá, vou lá Ô, não é por nada não Não, mas ficou bonita, viu, velho E o melhor de tudo Eu não preciso nem trocar a cor Nem no documento Não, tô falando E o melhor de tudo Eu não preciso nem trocar a cor no documento Não, não Vambora Vou lá nos drifters Nossa Mano Ela tá indecente, tá Ó Gostei, viu, rapaziada Demais Cê tá doido Pra botar uma bicha pra ralar Ó Não, lasqueira Bom, é impressão minha Essa roda tá fazendo ela Fazer mais Mais curva Aquela roda lá não fazia curva não Não sei Olha, gente Cê tá doido Eu queria o azul meia-noite Mas depois que eu vi essa daqui Com cromadinho na frente Bateu no meio-filo E que eu vi Ó Pode colocar pra dentro, nego Pode colocar pra dentro Ah, tá Sai fora Ele mandou um sai fora Calma, anzeira É tu, mudinho É, né Abre o capu Ó Deixa eu falar que cê Você consegue colocar neon aqui, não? Nossa, eu acabei Eu vou botar um neon azul, bebê Vou abrir pra eu ser coisa nenhuma Rapaz, compartilhei Foi a indecência aí da criança Ó Você consegue um neonzinho? Colocar um neonzinho pra mim? Ou não? Tá ruim, hein, doido Neon é na meca Tá, beleza Eu acabei de voltar de lá Eu quero botar um neon da cor do farol Acho que vai ficar maneiro Aqui Manda um turbão pra nós aí Regulável E eu não tenho mais moral, né Só tem isso, né Só dá pra uma peça É um turbão regulável, então Lança um jeito aí Que ela não vai esquentar Será que o carro do... Ah, não Esse usa bestado Vamos lá dentro lá Bora lá O mudinho tá lá comigo E fica complicado Eu tava conversando com ele ali Que eu tava querendo... Chega, hein Ah, a gente tá querendo conversar, pode? Eu fui lá pegar umas peças Deve tá futricando agora Ó aí Ô, mano, ela tá bonita, não tá, não? Ó aí Ela ficou linda, viu Aí no sol ainda Ela ficou mais bonita ainda Ficou, hein Aí, instala um turbão regulável agora Papo Agora eu vou falar com você O Z é ruim, tá? De andar Eu sei Eu peguei aquele trem lá pra andar lá O cara ia me vender por 200 mil Eu falei assim Por que querer comprar esse trem? Ó, que carrui de andar Eu não tinha andado ainda, não Eu percebi, bota esse trem pra vender, moço É seu? É meu, não Ah, tá Você pegando o carro dos... É, você sabe como é que é Por isso que o povo acha que você é rico, você tá ligado, né? Eu tô ligado Deixa o carro dos outros Deixa os outros achar Não vai que eu fico rico mesmo É Fala, meu querido, do bom E aí, meu bom Boa tarde, senhores Boa tarde O que você achou da configuração da C10 aí? Dá um liga Deixa eu dar uma olhadinha nela Tá bonita a cor, tá? Tá Esse azul bebê Eu lembro do meu primeiro injeta É? Era azul bebê também, assim? É, só me alimentar aqui, rapaz Tá corrido Você compra a Kaun? Não vou vender não Esse aqui, por enquanto, não Essa aqui é config minha Eu tava vendendo o ABM Eu tava vendendo a ABM lá, mano C101, mano Pra ABM Ah, você tá querendo Ah, o Kaun quer comprar o 350Z, velho Olha lá, tá vendo? Hoje ele tá com problema aqui na garganta, rapaz Não é meu, não Já tem uns dias, não Já tem uns dias É, já Já dei um jeitinho aí Pra fazer a cirurgia dele Tá só esperando chegar o material aí Pra iniciar Eu queria fazer um negócio mais prático, né, cara? Eita Aqui eu ia fazer no 0800 Mas aí ele não quis Nossa Mas bem mais prático, né? Bem mais prático Mas aí eu acho que aí ele não falava mais não, ó Talvez, talvez Mas sempre tem que pensar o positivo Acho que nunca mais ele fala mais nada É um risco a se correr, né? É, tem que pensar positivo, cara A vida é assim Acabou aí, nego? Já tá no jeito? Dá pra tampar daquele jeito ou daquele modelo? Que é o... Faz tempo? Manda aí pra minha fatura Ô, tio, você tá falando que eu tenho dinheiro Quem tem dinheiro é esse aqui, ó Esse aqui que é o homem do dinheiro Vamos fazer um serviço de ajotagem aí, ó Esse é o homem do dinheiro Vou contar a minha situação pra vocês Não, vocês não viram a nova aquisição? Ô... Não, qual que é a nova aquisição? Vamos ali fora Assim que... Ah, meu... Não, vai lá fora Os caras que tá tudo lá fora É tudo dentro Tá Ui, 16 mil Tá bom Valeu, meu querido Agora sim Quanto que você colocou aí de pressão? Quanto que tá de pressão? Quanto que tá de pressão, né? Nossa, ele comprou carreira GT, miado Não Ele cedeu pra mulher Ele tem uma 992 992 Que? Não, 992 É a sua, né? 992 Não, vai Ela tem uma carreira GT Você tem uma 911 Tem que comprar uma 918 Spider, pô Mas, porém, ainda não tem na cidade, rapaz Mas, quando tiver, você já vai apanhar, né? É, pô A carreira já comprou nós Tá com as três Porsche A 718 A 911 911 E a carreira GT Essa aqui foi loucura dar pra mulher, né, cara? Mulher, sabe, né? Mulher no volante É, tem que dar, não tem jeito Fazer o quê? Tem jeito Dá 0.7 Só aí Tô brincando, né? É o de segurança, né? O de segurança Eu vou ter que fazer Qual que é o horário próximo em conta? É as 8, né, Mark? 10 horas 10 horas? Ixi É Aqui vai ser só pra fazer isso aí Mas tamo junto, gente Obrigadão Vou nessa aí, tá? Eu vou trabalhar Valeu, valeu Rapaziada Pera aí Chega aí, chega aí, chega aí É, galera Vou pegar, então, pra trabalhar um bocado agora aqui Com leite, com alfa, né? Vara lá Vou pegar um leite pra vender Vou pegar um leite pra vender E espero o próximo episódio Deixa o joinha Se inscreve no canal Vamos tentar bater a meta de 800 mil Deixa o like Beleza Deixa o like Valeu Valeu